Quem me dará o bom pro amigo quando eu precisar? E se eu cair, se eu vacilar, quem vai me levantar? Quem vai ouvir você, quando o mundo não puder te entender? Foi Deus quem te escolheu pra ser o melhor amigo que eu pudesse ter. Amigos, pra sempre, os amigos que nasceram pela fé. Amigos, pra sempre, para sempre, amigos sim, se Deus quiser. Tá faltando tesouro aqui. Quem é que vai me acolher na minha indecisão? Se eu me perder pelo caminho, quem me dará a mão? Foi Deus que encontrei você e eu, para sermos bons amigos num só coração. Por isso eu estarei aqui, quando tudo parecer sem solução. Peço a Deus que te guarde. Que te guarde, abençoe, mostra a sua paz. E te dê sua paz. Amigos, pra sempre, os amigos que nasceram pela fé. Amigos, pra sempre, para sempre, amigos sim, se Deus quiser. Amigos, pra sempre, amigos sim, se Deus quiser. Amigos, pra sempre, amigos sim, se Deus quiser. Amigos, pra sempre, amigos sim, se Deus quiser.